Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV Hoje um dia muito abençoado, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil E muita energia divina no ar, porque hoje também é o aniversário da estátua do Cristo Redentor Esse monumento maravilhoso também, completando 91 anos de braços abertos sobre o Rio de Janeiro E abençoando o Brasil inteiro Então hoje vamos fazer, olha o Cristo aí maravilhoso Uma das sete maravilhas do mundo moderno Vocês se lembram que houve essa votação mundial e o Cristo está aí Lindo, 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 viu? Olha, vamos começar nosso programa, né? Beijo para o Padre Antônio Maria Eu não consigo ouvir a música na voz do Padre, a Nossa Senhora É sempre muito emocionante realmente Que ela abençoe o Brasil inteiro Que a gente viva tempos melhores de paz e harmonia, não é? Vamos chamar o nosso time agora Porque hoje tem roda da fofoca, é claro Apesar de ser feriado ao vivo, nós estamos aqui Vlad Miralves e seus buchichos, cadê você, Vlad? Estou aqui, muito boa tarde, Sônia Abrão Boa tarde a todos E olha só, vou levantar o passado de alguns artistas hoje aqui neste programa Programa especial ao vivo Vamos levantar a ficha de todo mundo, né? Vamos, né? Pois é, vou, ó Vê o que você vai fazer, que é pecado, hein? Tá bom, pode deixar Tá certo? Então, tudo bem Olha, Márcia Peuvesan, da revista Titi Titi Vai contar tudo já já, que está na nova edição Vem pra cá, Márcia E boa tarde pra todo mundo Boa tarde, amiga Com as bênçãos de Nossa Senhora, né? Boa tarde pra vocês, Soninha Boa tarde Estamos aqui Então, tá bom Cheia de Titi Titi Pô Márcia Peuvesan E também, Alessandro Lobionco 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 Alessandro Lobionco Ainda bem que ele veio Boa tarde, Glória Boa tarde, Márcia Oi, Lobionco Boa tarde, ó Boa tarde, ó Temos informações exclusivas sobre o caso do José Dumont Sim Temos informações exclusivas sobre uma tragédia que aconteceu aí Que é uma história que envolve o cachorro Que já foi de uma famosa Sim E um bom feriado aí pra todos Exatamente Bom, gente, olha Nós vamos falar sobre tudo isso que o Lobionco tava falando, né? E também a Fazenda Travessia, a estreia da Jardim Picon Finalmente aconteceu Bom, vamos agora tratar de um outro assunto É uma história que o Alessandro Lobionco traz aqui pro nosso programa Que com certeza vai te comover também, não é? Me comoveu bastante E eu sei que tem novos detalhes, novas informações sobre isso E tem a ver com uma artista muito famosa também Que fez o que não devia Mas, né? Os inocentes pagam pelos pecadores Infelizmente, né, Sônia? Infelizmente a gente tá falando daquela história da Cláudio Hanna Que adotou dois cachorrinhos, dois filhotes Devolveu eles já grandes, né? Ela pegou eles praticamente recém-nascidos E devolveu os cachorros com praticamente dez meses Quer dizer, quase um ano de idade, né? E o que a gente ficou sabendo é que em relação ao Thor e ao Tigrão Os dois cachorros, desde então, começaram a desenvolver uma espécie de depressão no abrigo A gente teve no abrigo, a gente mostrou A gente viu isso, né? O Thor, ele alterna Ele tem alguns momentos de tristeza Que não come, fica mais acuado, isolado Mas o Tigrão, desde que voltou pro abrigo Não se adaptou a essa devolução Ele não conseguiu superar, né? Porque o Tigrão, inclusive, a gente analisando as fotos da época O Tigrão, ele era mais apegado Ele dormia na cama com a Cláudio Hanna Tinha as fotos, entendeu? Ele era mais próximo E com o tempo, ele foi parando de comer Foi se isolando do convívio com outros animais Foi perdendo peso Foi desenvolvendo algumas doenças E, infelizmente, infelizmente, o cachorro veio a óbito Faleceu, foi enterrado ontem Com três anos de idade, né? Então, quer dizer... Ele estava bem debilitado Três anos de idade Três anos, novo pra um cachorro, né? Um cachorro que tem uma vida média aí até 15, 16 anos De 17, 18, 18 Então, quer dizer... E a carinha dele de triste mesmo, né? A gente conversou, Sônia Com a dona da ONG Toca do Bicho A Amanda E ela disse que os próprios veterinários lá, né? Explicaram que aquilo foi uma somatização de tristeza Porque ele ficou doente Ele ficou muito doente Ele teve um problema que um a cada um milhão de cachorros desenvolvem E que foi um carcinoma Um carcinoma raríssimo E que os especialistas apontam que a somatização da depressão no animal Pode desenvolver, sim E, no caso dele, é um cachorro que não teve mais uma vida ativa Desde o dia que foi devolvido, né? Que louco! Então, quer dizer... É uma maldade muito grande, né? A gente sabe... Não se devolve um amigo, né? Isso não existe, né? E, infelizmente, não deu pra segurar E agora a preocupação é com o Thor Que também tá alternando já as sintomas de tristeza E agora ele perde o companheiro E fica pior Aí vai ficar pior também Agora, olha... Esse é o Thor, ele alterna alguns momentos, olha E aí ele é depressivo Tadinho E agora ele vai sentir falta do tigrão E foram adotados, olha a idade que foram adotados São muito novinhos Filhotinhos E a gente tem uma foto também de como eles estavam quando foram devolvidos Quer dizer, já... Esse foi o dia da devolução, olha o tamanho Magrinho, desse jeito Já Olha o tamanho Ele parece que era de uma raça e virou de outra É De tão... É, é verdade Ele parece que era uma raça de grande porte É, e depois ficou pequeno, né? É Nossa Olha, olha o Thor, ele também é grandinho, né? A gente fala, né? A gente fala de animal Era assim que ele ficava, Marcinha Desde que ele foi devolvido, ele ficava desse jeito A gente pode achar que essa é uma foto dele já debilitado, já dele doente Não é É uma foto de como ele ficou desde quando ele foi devolvido Desde que ele foi devolvido mesmo A gente acha que eles não sentem Imagina quantos casos de animais que o tutor vai para um hospital O cachorrinho fica lá na porta do hospital Né? É, eles sentem tudo É como a gente E aí você entra Sentem da família, inclusive, né? A casa dele, é o lar deles E sentem o abandono também Oh, por favor Sentem o abandono Eu penso que assim, Deus é tão perfeito que colocou o cachorro para morrer antes Porque para o cachorro perder um dono é como um pai perder um filho Sim Né? A gente vê como você falou Pessoas que são enterradas, o cachorro fica ali do lado da cobra Fica na porta do hospital Foi isso que aconteceu aí, infelizmente, com o tigrão, né? Que pena, gente Que pena E mais triste ainda saber que eles estavam nesse abrigo Que a Cláudia Johanna devolveu eles Acho que há dois ou três anos Há dois anos Há dois anos Em dois anos, ninguém adotou esses cães Ninguém Também tem isso Ninguém foi buscar nem o Thor, nem o Tigrão Ou os dois ao mesmo tempo Porque eles eram companheiros, né? Viraram irmãos lá Enquanto estiveram na casa da Cláudia Johanna E agora, saca Olha que fim triste essa história Pelo menos se ele estivesse... Olha lá, carinhoso Ligado nela mesmo Esse ali é Ligado nela E realmente aconteceu dessa forma Era um desfecho que a gente não queria, né? A gente sempre esperou ir lá no abrigo Fazer a reportagem Do dia que o Thor e o Tigrão Ou um ou outro primeiro Tivessem sendo adotado Mostrar o novo lar deles Essa coisa toda E não aconteceu assim Vamos torcer pelo Thor agora Mas é como a Marcia falou É no Rio de Janeiro? É no Rio É no Rio Pro Thor agora a situação fica mais complicada Sozinho, né? É, sozinho Ele vai sentir sozinho Ele perdeu a casa, né? Ele perdeu o lar dele A referência de mundo Porque o mundo deles desaparece Você é levado pequenininho Você é criado ali Não sei o que De repente você está em um outro lugar Outras pessoas Você não tem mais Aquele aconchego Aí a depressão vem E agora ele ainda perde o irmão Vamos dizer assim Tadinho Que alguém possa adotá-lo Dar uma casa pra ele É um tratamento legal E o maior tratamento É botar no colo É fazer carinho É mostrar que ele está amparado Passar essa sensação de amor E segurança pro bichinho Porque senão ele não vai reagir não E olha que nessa ONG E a gente acompanhou esses dois anos O tratamento é dos mais Dos mais amorosos Dos mais cuidadosos De verdade Ou o Lobianco conversou com a Amanda Que é responsável pelo abrigo Como se passou a noite inteira chorando Chorando, chorando, chorando Ela que enterrou, né? O Tigrão Ela está completamente acabada Acabada Ela gravou um vídeo, inclusive Pediu pra te agradecer muito, Sônia Muito A gente fez aqui uma campanha Pra que ele fosse adotado Foi, o nosso programa Ele ficou muito acompanhando Ela acha que pelo fato De ser uma pessoa Da dimensão pública Que é a Claudio Rana Falando que não houve adaptação As pessoas ficaram de repente Preocupadas, né? Sim Acreditam Porque o problema ali Foi dar amor suficiente Pra um cachorro, né? Não foi o cachorro não se adaptar Ou o cachorro ter algum problema Pra receber um novo lar Mas infelizmente foi isso que pensaram Ainda teve esse desserviço, né? De falar que foi questão de adaptação Sim Porque na época É, e eu lembro que na época O Camanda falou que eles ofereceram tudo O treinamento, não é? Foi Tudo que fosse psicóloga A gente acompanha Vamos nessa Não quis saber Não quis Devolveu e pronto Vamos ver esse vídeo agora Vamos lá Oi, Sônia Tudo bem, Sônia Hoje eu tô aqui pra falar De uma coisa muito ruim Aconteceu O nosso tigrão E você ajudou tanto, né? O Tony e o tigrão Tantaram conseguir um novo lar Mas infelizmente o tigrão morreu Sem conseguir um novo lar Por causa da tristeza Que ele sentia ser devolvido Ela adotou ele e o Thor A Cláudia Urbana adotou ele e o Thor E ela sempre vivia Uma mensagem pra gente Aclamando que eles estavam destruindo tudo A gente ofereceu a destra a Thor A gente colocou nosso adestrador Enfogado com ela E a gente não adiantou E ele nunca mais teve felicidade na vida dele Ele passou mais dois anos no abrigo triste E infelizmente hoje ele faleceu Com um tumor maligno Um carcinoma muito grave E que acomete um cachorro em um milhão Mas porque ele não aguentava mais sofrer E agora ele tá no céu E a gente só pede Que ele esteja bem lá onde ele estiver Que só precisa conhecer a mãe E com todo carinho e amor E obrigado por vocês terem Tentado ajudar a arrumar uma adoção pra eles Tá bom? E lembrando que na nossa ONG Tem mais de 400 animais esperando uma adoção E muitos deles foram devolvidos também Porque as pessoas adotam os animais pequenininhos E devolvem eles grandes Isso é muita maldade, gente, com os animais Não façam isso Pensem em mim Os animais não são brinquedos Eles sentem fome, frio e medo Que é isso, né? Ela disse tudo Os animais não são brinquedos Sentem fome, frio e medo E por favor, pegar pequenininho e devolver adulto Ou seja, depois que ele já fez Que ele criou aquele mundo pra ele Que ele tem Ele acha que ele tem uma família Um canto, uma vida Devolver, tirar de onde ele estava É muita crueldade E aí, infelizmente, o resultado é esse Que a gente viu com o tigrão, né? É muito pena E a gente sabe que Sim, é da natureza Cachorro e gato também, né? Que eu sou gateira Mas o cachorro destrói mesmo muita coisa Então, é da natureza deles Quando você leva pra casa, você sabe É, só que assim Então, vai entender cada raça Vai entender antes de adotar Porque, e você sabe que na Páscoa Tem um índice muito grande de coelhinhos mesmo Abandonados Porque os pais compram o coelho Pra dar de presente pro filho Depois o coelho cresce E depois devolve, abandona, larga É muito... Não é brinquedo, né? Não é brinquedo É isso que ela fala Não é brinquedo, sabe? Não é isso, é brinquedo Aqui na USP Lá na veterinária da USP O que tem de bichinho abandonado É uma coisa assim As pessoas passam lá E deixam, sabe? Assim, é uma coisa muito triste É muito, muito triste mesmo Não dá pra fazer isso não, gente Bom, beijo pra Amanda Não é força aí Agora ela vai triplicar Ainda mais os cuidados com o Tó Que ele vai demandar isso Porque perdeu o tigrão E que as pessoas que quiserem Um cachorro, um bichinho Pra ter em casa Podem ir a essa ONG São mais de 400 bichos que tem lá E poder adotar realmente E dar um lar pra eles Olha, tá no ar aí pra você Associação Toca do Bicho O Instagram é Arroba O que? Ong Toca do Bicho Lá você tem todas as informações Inclusive se você quiser saber Do Thor Também vai lá Que aí ela vai passando Como é que ele vai Se sentir Vai reagir Daqui pra frente E Cláudia ou Rana Olha aí Que pense duas vezes Ou dez vezes Ou não adote mais nenhum cão Porque pra devolver Melhor nem adotar Deixa pra quem tem Amor no coração, né? Vamos colocar ela nessa geladeira Vamos colocar na geladeira Então Cláudia ou Rana Mais uma vez Na geladeira Em função aí De tudo isso Bom, gente Daqui a pouco tem casamento De Luciano e Zafiro Olha que coisa boa Tem muita coisa boa Pra gente comentar Hoje aqui no nosso programa E vamos começar Com o buchicho De velha mirada Vamos lá Hoje é feriado Dia das crianças Vem a nossa hora parecida Boa tarde, grupo Boa tarde, grupo Boa tarde Me segue lá Arroba Vladimir Alves No Instagram E no Twitter também E o buchicho É o meu canal lá no YouTube Tá Lá tem vídeo sobre a fazenda Tem tudo É dia das crianças Como a gente falou em cachorro Criança gosta muito de cachorro Tem umas crianças Que são mais levadas Tem umas crianças Que não são tão levadas O que eu fiz? Reuni algumas fotos Pra gente brincar aqui Com o pessoal de casa também Ah, que bonitinho Quem são os famosos? Essa é a primeira famosa Que eu trouxe pra vocês Hum, uma carinha conhecida É? Vocês acham reconhecida? Eu acho Eu também Essa é a nossa primeira Famosa do dia Você tem uma desconfiança Nessa André Lovianca? Não sei se é Ah, joga ela aí de volta Se bem que ela tá meio grandinha Já aí nessa foto Não tá tão criancinha Ah, tá garota Deve ser uma criança Nove, dez anos Nove, dez anos Aí, é Vocês não sabem? Vocês querem dicas? Hum, hum Eu quero Bom, ela é mãe Hoje em dia ela é mãe Então não é quem eu tava Eu acho que eu sei quem é Mas tá tão diferente Quem que você acha? Posso chutar? Pode chutar Eliana? Eliana? Hum Não é Eliana Não é Eliana Hum Gente, a carinha dela é muito Fernanda Lima Fernanda Lima também não é Fernanda Lima Tô muito chute hoje Essa não tá fácil? Não Não Não? Não Eu não tô achando Nem o povo fácil Olha o olhar dela O olho que me chamou a atenção Se vocês repararem No formato do rosto Letícia Spiller Mas ela não tem Não é Não tem Ela é mãe também Os olhos claros Ela continua com esse rosto assim Meio quadrado Ela tem o rosto O formato do rosto Meio quadrado hoje em dia Quadrado Vou dar uma dica Vai Novela das nove Atual? Atual? Novela das nove atual Vanessa Giacomo? Não 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 A Vanessa não é tão loirinha Se eu der mais uma dica Vocês vão acertar Não é a defesa broaca? Ah A Isabel Teixeira Ah, eu tô pensando em travessia Ah, eu tô pensando em travessia Travessia Ah, é travessia 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 Agora tá fácil Tá nada Tá nada Não A Grazi Massafera Grazi Massafera Será que é ela? Eu acho que sim A Grazi sim É a Grazi Massafera Ah, valeu Você viu como o rosto dela continua? O olho e o formato do rosto É quadrado o rosto dela É uma característica do rosto dela Eu não vejo nada de quadrado no rosto dela É assim aqui, ó Essa parte aqui é bem quadradinho, ó Olha lá, ó Nossa, mas ela ficou bem diferente, hein? Ficou bem diferente Porque tem criança, tem gente que cresce e fica igualzinho, né? Ela ficou bem diferente Será que em casa acertaram? Será que em casa acertaram? Tanto criança como adulto, né? Depois eu vou ver aqui no Instagram e no Twitter do programa se o pessoal de casa acertou Tá, tá Tenho mais um, eu já vou começar com uma dica, vai É um ator Ah, eu conheço toda a carinha, a minha é familiar e eu não consigo visualizar a pessoa Ah, ele é ator É apresentador também? Também, também é apresentador Então, o que é? O que é? O André Marques André Marques André Marques Lembra, né? Mas não é o André Marques Ele é apresentador, acho que ele lembra Lembra o índiozinho Não, é que ele tá com aquilo na cabeça É, não, mas é assim, olhinho puxadinho Márcio Garcia Cabelo pretinho Não, não é o Márcio Garcia Mas é ator, é apresentador É, ele é mais ator E posso falar também que ele é comediante Comediante Ih, agora ferrou tudo Marcelo de Né? Não é o Marcelo de Né Gente, comediante Nossa, isso que é assim Ator, apresentador, comediante Só se vocês souberem em casa Porque aqui eu não tenho nem ideia Manda, não, arroba a tarde a sua Só acho uma gracinha Comediante Igual o emissor Da Globo Da Globo Da Globo Da Globo Meu Deus Tá fácil, ele não mudou nada Quem? Esse famoso aí Não mudou nada Comediante ator Mion? Não, Mion não é comediante Não é Não é o Marcos Mion Mas ele trabalha como comediante também? Trabalha, trabalha como comediante também Ai, gente O Porchat? Não Não também? Olha, vocês olhando ele criança Você vai falar, não é possível O que é ele? É verdade? É tão diferente, adulto assim? Não, não tá diferente Ele continua quase assim Com essa carinha Com essa carinha Tá diferente Quer dizer, tá diferente Eu nem sei quem é Cantor, ator, comediante Não, cantor não Apresentador Ator, apresentador, comediante Otaviano não tá mais Otaviano Costa? Deixa eu perguntar aqui Pro diretor Se eu posso dar uma dica Pode, diretor Dar uma dica? De leve De leve? Senão a gente passa Pro próximo Depois volta Quer pular? Vamos Pular Vamos Então vai, pula Não dá Não dá pra pular? Não, do jeito que tá montado aqui não tem jeito Mas certeza que o Chuck não pulou um? Não, ele falou que você que mandou a foto errada Não, não Ele não deu a foto errada não Eu acho que ele pulou um Acho que esse daí era o terceiro Tá vendo, Chuck? Então não é ator Não é apresentador Não é Nem comediante Tá tudo errado Se ele não for quem eu estou pensando Ele só não é comediante Mas assim Ele não tava nessa ordem Você tá trolando a gente, né? Vamos mostrar a foto dele adulto? Não É melhor O quê? Não pode? Não, agora Não, agora eu tenho que dar recado Na volta a gente vê que rolo é esse Viu? Que rolo é esse Tem dois atores na sequência Mas esse daí Não é impossível ele parecer com o outro É mesmo? É impossível Quem que é? O Arthur? O Arthur Aguiar? É Mas o Arthur não é comediante Não é o Arthur Não, mas é que não é mais essa história Ah, não é mais Por isso que agora eu chutei Bom, a gente segue daqui na nossa roda da fofoca Não tinha mais confusão É isso mesmo É ator, apresentor e comediante Apresentador Vai que cola e a grande família Vai que cola e a grande família E alguém aqui na mesa tem algo parecido com ele Aí ficou mais fácil E colocou? Bom, só tem seis dois aqui na mesa de homens Fala O sobrenome do Alessandro é? Lobianco Então é o Luiz Lobianco Luiz Lobianco Luiz Lobianco Cabelo tá legal isso, né? Cabelo tá muito diferente Cabelo, é Exatamente, viu? Pro próximo A próxima criança Porque hoje é dia das crianças Hoje é dia das crianças Dia 12 de outubro Então É legal rever, né? Como os artistas Pessoal Temos um ator? Daqui a pouco tem mais fazenda Já, já Vamos ver se o próximo é um ator Sônia Ah, duvido vocês acertarem Eu acho que eu posso dar todas as dicas aqui Vocês não vão saber Gente É um ator Põe lá Põe mais de perto pra gente Esse é difícil Não dá pra dar um close nessa foto Olha que bonitinho de macaco suspensório Eu vou dar uma dica, vai Mas não vai adiantar de nada Ele é ator Ah, não Dá pra ver pelo semblante Dá? Dá Gente Ele cozinha Se ele cozinha Olha, eu sei que ele é um galã E é ex-jogador de futebol Ah, galã, ex-jogador de futebol Se ele cozinha, Marcinha Não, eu tava pensando no Rodrigo Hilber Não, não é o Rodrigo Hilber É, eu também pensei no Rodrigo Ele foi jogador de futebol? É, profissional Ah, então eu sei quem é Mário Gomes? Não, Mário Gomes Só é o Mário Gomes Jogou futebol em verão Na novela, é Ele fez a novela Ai, meu Deus Eu tô tentando lembrar o nome dele Eu sei quem é O Fabio 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 Será? Ele é o Hussein de Orphans da Terra? Sim Sim Será que é ele? Sim Eu sabia que a Marcinha ia matar essa É, por causa do futebol Ele jogou na Itália muito tempo A dica foi Verdade E Deus, parabéns Ninguém acertou essa Nossa, ninguém acertou Essa foi Essa É por causa do futebol É Então eu não vou mais dar dica não Não dá mais dica Não dá mais dica não Acabou o que foi jogador de futebol Não tem tanto Segundo o Chucky O próximo é muito fácil É mesmo Então já deu a dica Então vamos E ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida E aí? O que é isso? É devoto? Ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida Hoje é dia das crianças Dia de Nossa Senhora Aparecida Deus do céu É fácil É fácil É fácil O diretor falou Segura o tchan É o jacaré Segura É Lázaro Ramos Não, não é o jacaré Nem o Lázaro Ramos Não Não O Washington, não Ó, o Lobianco Ele nasceu em Santo André Aqui no ABC Paulista Mas eu cheguei agora Não faz diferença Eu também nasci em Santo André Mas eu não conheço É, o mar também é de Santo André Também é de Santo André Então, esse é o seu conterrâneo Gente, que carinha é essa? Meu Deus Não é o Lázaro? Que olhar penetrante Ele é O seu Jorge? Não, não é o seu Jorge Tiaguinho? Ele é cantor também Ah, é o Tiaguinho É cantor também É o Tiaguinho? É o Tiaguinho? Tiaguinho, certeza, no duro É o Tiaguinho Não é o Tiaguinho É ator? É um grande cantor É o Alexandre Pires E compositor Não é o Alexandre Pires Não, Alexandre Mineiro É verdade É Alexandre Mineiro Não é Santo André Ah Fala o gênero musical Ah, se eu falar Aí vocês vão acertar Vai saber Vai saber É um grande cantor E compositor E compositor Muitas músicas Inclusive Tem bastante músicas Ele Não? Não sei Não sei Falamos dele Esses dias? Falamos? Falamos dele Esses dias? Não lembro o que Mas falamos Exato Gente, vocês estão Lembrando em casa? Está muito difícil Para mim Vai, ele é cantor Compositor Compositor Muitas músicas E de uma grande banda Ah, grande banda? Salgadinho Não, o Salgadinho Não tem mais O Péricles Também não tem mais Péricles Não Ele é do samba Ele é do samba? Ele nasceu em Santo André? Do pagode É o Péricles É o Péricles Ah, acertei uma Pelo menos isso Pelo menos Pelo menos Pelo pessoal do Twitter Está acertando também O pessoal está Participando bastante O pessoal está mandando Está acertando bastante O Luiz Lubin Nunca podia imaginar Ninguém Também não O Cabreirizo Então era mais difícil ainda Até porque o sobrenome dele É difícil É, exato É para lembrar o sobrenome Mas é um ator maravilhoso Péricles Sou fã Eu também Super beijo Super beijo para todas as crianças Eu acho que temos uma atriz agora Ah, boa Ah, essa é fácil Ah, essa sim A Thaís Araújo Thaís Araújo Thaís Araújo Ah, é a carinha pelo menos Thaís Araújo que está em Cara e Coragem É Não é Não é? Mas é a carinha do Thaís Araújo Ela também é atriz Sharon Menezes Ela é apresentadora? Não Ah, já apresentou a Sharon Menezes Acho que Ela fez bom sucesso? Fez Sucesso É ela É a Sharon É a Sharon Babilônia A Sinha está matando todas Marcia, você vai ser eliminada Você vai ser eliminada Você vai ser eliminada, Marcia Vai para a Baia, Marcia Mas é a mesma carinha Não, a cara é igualzinha Não mudou Vai para a Baia, Marcia E fez Maldivas, né? Vai para a Baia Vai para a Baia Vou para a geladeira E ela fez Maldivas recentemente no streaming também Ela fez Maldivas, é verdade É verdade Ela é linda A próxima eu não vou dar dica Não vai? Ah, está na cara Ah Está na cara nada Para mim não está na cara nada Não? Eu acho que eu sei Bom, a gente revela já já Enquanto isso, olha Olhem bem Manda aí pelo Instagram e Twitter Nossa É fácil Não é fácil? Pode chutar? Pode, vai campeã Adriana Esteves? Adriana Esteves? Acho que não Será que ela esteve no nosso jogo? Eu acho que esteve Bem, vamos voltar Tem mais uma criança Você descobriu já É uma atriz Para a gente fechar esse bloco Depois a gente volta com mais crianças Essa é fácil O que foi? Essa é fácil Essa é fácil Não mudou nada O rostinho é igual Rostinho é muito curtinho Ela usa até terninho na profissão dela Usou muito terninho Ah, usou? Usou Mônica Iose Não Não, não é bonita Então não é Adriana Esteves Usou muito terninho É atriz, você está falando? Não, é apresentadora 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 A Pácio Falamos tanto dela aqui Vamos falar mais Fátima Bernardes? A própria Ah É parecida É parecida É, ela tinha uma carinha Bem, bem familiar Inclusive ela parece com a Beatriz, né? É A filha A filha A filha É verdade Aliás, é a Laura Eu já não sei qual é a Laura Vamos ver se adivinha E depois o Vlad vai revelar que Maurício Matar Não Não Parece É o Olívio É, parece Eu acho que a Maurício Matar Parece O que foi, diretor? Depois eu Ah, mas é? Não, não é O diretor disse que não é Quase que se bateu aqui Ainda bem que não é Ainda bem que não é Ela falou Vamos ver depois Eu ia ser espuma É que eu sou muito ansiosa Sabe, gente? O que bateu a foto Eu achei que era Mas tudo bem Bom, vamos tentar adivinhar Quem é aquele menininho lindo, né? Ficou um O que foi? Ficou um, né? Sim Você falou que era o Maurício Matar Ficou Eu falei que era o Maurício Matar Mas lembra Vocês não estão vendo quem é? Lembra? Não Não, tá fácil Ah, já sei O Cauã Não É um que É tão galã quanto Foi um dos primeiros A deixar esse negócio de contraste Esse sorrisinho Será que foi? Ele fez Pantanal? Não Não Tão galã quanto o Cauã Ele é sempre visto Andando de bicicleta Pelo centro de São Paulo Centro de São Paulo? Ele adora andar de bicicleta É o Caio Castro? Caio Castro Caio Castro Eu adivinhei pela dica E não pela fisionomia Mas Parece Ah, eu achei que parece Achei que parece Sim É que a dica bateu aí com a foto Eu achei que parece Você não achou? Pareceu? Pareceu Pareceu Eu não Me tira Me inclui fora dessa Quem é essa atriz? O que você falou, diretor? Atriz? Essa dá pra quebrar um pouquinho a cabeça Essa está fazendo a novela das nove Olha aí, tá vendo? Aqui É a Drica? Não, não é a Drica Tentou entrar pra política ela? Esse ano? Eu acho que não, Lobianco Quem que está pensando? Lucélia Samba Ah, eu volto já aqui Vamos pensando aí Essa é difícil Essa é difícil? Talvez eu dou uma dica e vocês vão acertar Ela é de Cuiabá Nasceu em Cuiabá Cuiabá? Tá Mato Grosso Cuiabá Cuiabá, Mato Grosso Foi onde ela nasceu Pra mim não adiantou nada O nome dela é Maria Alvira Também não adiantou nada Olha, deixa eu falar uma outra coisa aqui Muito legal pra vocês Porque o RedeTV Plus te dá a chance De ganhar prêmios sensacionais Todos os dias Inclusive, um Volvo Híbrido XC60 Tudo isso por apenas 5 reais E agora mesmo Se você for assinante Você já pode ganhar um secador Que é maravilhoso, gente Coloca aí, pessoal QR Code na tela Já, viu? E quem capturar Vai concorrer a esse secador Que trata, nutre e hidrata os seus cabelos Enquanto promove uma secagem poderosa E sem sofrimento pros braços Viu? Aquela coisa de ficar assim Esse secador alivia tudo Então acesse RedeTV Plus.com.br Faça sua assinatura agora mesmo É muito fácil Aproveite que são várias formas de pagamento Inclusive Pix E olha, é o maior festival de prêmios do Brasil Porque já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios E você pode ser o próximo premiado Com certeza E se você ainda não assinou Já tem um prêmio te esperando lá no site Com a roleta de novos assinantes Até 300 reais na hora Clicou, girou, ganhou Parabéns aí pra quem já levou esse secador pra casa hoje Já saiu E na próxima pode ser você Então adquira já a sua assinatura RedeTV Plus.com.br Tá certo? E vamos lá É atriz que você falou, Vlad? O nome dela é Maria Elvira O que foi? Maria Elvira Nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso E é atriz É atriz Olha Não imagino Mas a Drica Cássia Kiss Não, a Cássia Kiss é de Santo André A Cássia Kiss é de Santo André A Cássia Kiss é de Santo André A Santo André também Mas eu digo que o Santo André é um seleno É um seleno Ela é de Santo André também Mas não é Vocês vão falar Não é possível que seja ela Essa foto é muito antiga Então ela já deve ser uma moça experiente Uma atriz experiente Ela fez Por amor E que rei sou eu Por amor E que rei sou eu Elizabeth Savala Não é Elizabeth Savala Não Natália Timber Não 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 Essa tá difícil Essa tá difícil Mas se você for olhar bem o semblante dela Ela fala não é possível Nívia Maria Esse olharzinho assim Né gente Você consegue falar Caramba, olha O pessoal de casa será que mandou alguma coisa? O Fernanda Montenegro não é Não Não é Eu desisto Tem um quadrozinho lá atrás Do Rio de Janeiro É Do Rio de Janeiro Uma ilustração Ah, não é daquelas fotos de escola? Não, né? Parece Não O pessoal aqui da internet Tá acertando também? Pode falar de uma aqui Que tá chutando? Pode Chutando não Que pode ver se sabe A carinha tá arriscando uma lumada Ah, não Não, não Não é Mais alguma pista, vai? É São essas novelas O sobrenome dela Se eu falar o sobrenome dela Claro que vocês vão matar Lógico Porque O nome artístico não é Ela só fez essas duas novelas? Ela fez uma porção de novelas Você tá citando por amor E que sou eu Fala Totia Meireles Será que o nome dela é Maria Elvira Meireles? É a própria Ah Então vou ser justo Foi a Maria do Twitter Foi a Maria Ai Maria Não é apropriação ninguém Não é apropriação ninguém Não é apropriação ninguém Olha só Já acertei Ah, você já acabou A brincadeira, diretor A Sônia acertou antes de colocar a foto É É É A dica foi muito Muito fácil É a dica, né? Olha também Isso é o meu dom, sabe? Ai, bem que falou Que ela tava com curativo no joelho Pra falar que era uma menina Peralta Ah, é Mas é a própria Valeu Valeu Que que foi? Se não fosse essa dica Acho que ninguém acertava Será? É mesmo Ela tá diferente Ela tá ruiva, né? Tá uma ruivinha Assim, eu ia chutar a Marina No barbosa Olhinho É E eu mais comodinho Muito dela A clássica foto no jardim É Exatamente A clássica foto no jardim Bom Parou, gira a roda O que que você quer fazer, diretor? Vamos colocar mais uma Não fala, Sônia Abraão Não vamos revelar agora Juro que eu vou ficar quietinha Mas eu também sou ruim de acertar Tá, Marcinha que é Marcinha Não fala, não pode falar Esse eu sei Você sabe Marcinha? Eu acho que eu sei também Eu acho que eu sei Uhum Ator? Ator Não É ator? Pra mim é apresentador de telejornal Não, pra mim é ator Você tava achando que era o Heraldo Mereza? É, tava Não é Não é? Eu acho que eu sei quem é Então tá Mas não é pra falar Não pode Fátima Bernardes Mas assim Lembra que não ia ter o encontro na Copa Só ficava mais você E agora vai ter na Lobianco Gente, eles não se decidem Não se decidem Não se decidem Eu acho que de repente Então foi porque o encontro Fechou agora o primeiro patrocinador Eu também pensei nisso Porque não tava vendido Não tava nada 15 dias que isso aconteceu Então Com o bolso cheio Que vem de encontro Que o Lobianco tá falando A Globo volta atrás E mantém o encontro no ar Durante a Copa Segundo o site Notícias na TV Não sei se os apresentadores gostaram Ou não gostaram dessa notícia Deve ter feito um planejamento Se fosse a Fátima Não ia voltar atrás É, se fosse a Fátima Ó, dane-se Imagina Vocês falaram que era folga Vou tirar minha folga E pronto, né? Fala Mas eu acho que isso pode ser Na primeira rodada Ainda no Matamata São quatro jogos Depois É Depois você acha que aí O Mais de Você Ficaria só no Matamata Nas eliminatórias Entendi Bom Vamos aguardar, né? Aí começa mesmo em dezembro Novembro Novembro, né? Tá Entendo tudo De futebol e Copa do Mundo, gente Acabou Bom, olha Tem mais uma foto Que nós Nós deixamos a foto Para o pessoal ir adivinhando Eu acho que eu já sei quem é Você já sabe quem é É, a Marge Quem sabia quem era Eu achava que era o Heraldo Pereira E não é não É, então É ator É ator Eu não sei quem é Você já sabe, Marcia Ele já participou de reality Já participou de reality Ah, então sei quem é Arrua uma taça de campeão É, é Troféu? É o Babu É o Babu. O Babu. É a cara. É a cara. É a cara do Babu. A galera toda do Twitter acertou. Acertou também, né? Olha. O pessoal do Twitter também acertou. Babu, é verdade. Ele também não mudou, não. Não, esse não mudou nada. Eu também. Você perguntou se é ator e já fez inúmeras produções, né? Nossa, ele é um ótimo ator. Ele é um grande ator. Será que na arte de interpretar? Verdade mesmo. Ó, muito legal. Vamos pra próxima? Tem mais uma? Tem mais. E esse bebê? Que coisa difícil. Nossa, bebê, aí também vocês estão exagerando. Acho que eu sei. Ele é jornalista. Se você souber. Ele é jornalista? Ele é jornalista. A gente vai se expulsar daqui. Não. Ele não é jornalista, ele é apresentador. Ele é jornalista. Se é quem eu tô pensando em jornalista. Tiago Leifert. Claro. Claro, é o Tiago Leifert. É isso mesmo. Certeza? Certeza. No duro. No duro. Não é. Nossa, eu tenho certeza que é o Tiago. Ele é apresentador. Ele é apresentador, mas ele tem outras funções? É o Tiago Leifert. Eu sei que tá errado. Além de apresentador, não é. Ele também é cantor. Apresentador e cantor. Fábio Júnior? Não. Não, Fábio não é. Apecuivo. Da Globo? Da Globo. Apresentador e cantor. Ele ia muito no programa do Domingão do Faustão. Aham, levou 32 anos de Domingão do Faustão. Eu vou puxar pela memória. Ele já veio aqui também. Já veio aqui quando? Já veio aqui, diretor. Eu não tava. Era apresentador e cantor. Apresentador e cantor. Tá, Omar, é com você e com o Lobianco, porque eu não sei. Ah, que dia que ele veio que eu não tava, Sônia? Com essa carinha, me dá uma. Mas parece o Tiago Leifert mesmo, né? Parece, parece. É o Tiago Leifert. Também. É. A Lua. Exatamente. Caramba. Mas não é. Bom, a gente volta aí já já. Esse eu achei difícil também, hein? Já já o casamento de Luciano Zafira. A gente vai comentar aqui com você também. Bom, vamos tentar adivinhar mais um pouco, gente. É, pessoal. Vou falar pra vocês. Apresentador e cantor. Eu não sei, eu não sei. Apresentador e cantor. Esgotei toda a minha cota aqui. O Rodrigo Faro. O diretor falou que ele já veio aqui. Realmente, quando ele veio, eu não estava aqui. Nossa, faz tantos anos assim. Você mora aqui. Moramos juntos. Para. É, cantor, apresentador. Ele é natural do Paraná. Do Paraná? Paraná. Ele é paranaense? É paranaense. Cantor, apresentador, natural. Olha, se não for o Tiago Leifert, mas ninguém lembra mesmo. É, para a foto do Tiago Leifert, porque é muito parecido. Nenhum palpite, Lodiã. Nada. Eu também, estou boiando aqui. O cabelo dele não é meio clarinho? É. É ruivo, na foto está ruivo. Não tem nenhum apresentador ruivo. O Ferrugem não é, porque o Ferrugem não é um apresentador. O Ferrugem não é. É. Não tem. E se eu falar que ele é um rapaz de tradição? Hum? Ele é um rapaz de tradição. O grupo tradição? Ah, o que é? Gente, mas ali... Eu não peguei essa dica. É o nome da banda e a tradição. É. É do tradição. É. Que ia muito ao Faustão. E aí? Ué. Ah, o vocalista? O Krigor? Não. O Krigor é do Zó da Samba? Ele já trocou a banda. Já estou misturando as bandas todas. The Voice. Campeão do The Voice. Uai. Michel Teló? É. Ah, Michel Teló. Michel Teló. É, ele ficou loiro. A nossa que ele tenha sido trocado na maternidade com o Tiago Leipzig. Ô, Michel, esclarece que se você foi trocado na maternidade. Porque a cara realmente do Tiago Leipzig. Não é do Tiago Leipzig. Não é do Michel Teló. E da filha do Tiago Leipzig. É, da Lula. É, exatamente. Tem alguma coisa trocada aí, viu? Mas muito legal. Mudou bem. Muito legal, viu? Não, parece mais com a Lula do que o Teodoro. É. E a Melinda. Do que os filhos e a Melinda. E a Melinda. Olha aqui, gente. Só mais uma. Só tem esse daí. É o último. Senão não dá tempo de falar do casamento. Que bonitinho. Não é bonitinho? Que invocado. Não tem cara de... Tem cara de bravo. Ator internacional? Não. Mas é nacional. É nacional? É cantor? Não. É ator. É ator? É ator. E já era bravo assim? E fez um personagem icônico. Que saiu de uma novela e foi para as telonas. Ui, cara. Fez muito sucesso. Essa personagem dele. Ele também é, claro, conhecido por outros papéis. Então dá logo uma dica, senão a gente não consegue falar do casamento. Ele é ator, diretor, ele é carioca, fez Velho Chico. Ah, tá. Não, não, não. Fez Velho Chico. Márcio Garcia? Não. Não. Ele fez Velho Chico? E o Cro? E o Cro? O Marcelo Serrado. Ah, o Marcelo Serrado. Não tem nada do Marcelo Serrado. Nada a ver. Ele não tem cara de ator internacional? Gente, nada a ver. Nada a ver, realmente. Mas ele, esse mudou bastante. Bom, vamos para o casamento. Ele era lindo de criança ainda até hoje, né? Tá em cara e coragem. Olha aí, vamos para o casamento. Luciano Zafir, vocês vão ver algumas fotos aí. E é o seguinte, após 11 anos juntos, Luciano Zafir e a mulher Luana oficializaram a união com uma cerimônia para 300 convidados em Campinas, tá? E isso aconteceu hoje? É hoje. Já aconteceu hoje. Casou agora há pouco. A Luana, é aniversário dela também hoje, está completando 39 anos. Eles preferiram, se decidiram por uma cerimônia ecumênica, porque ele é judeu, ela é católica. Então, eles fizeram uma cerimônia ecumênica, viu? O Zafir tem 53 anos de idade, vestia esse terno escuro que vocês viram. Ele entrou de bengala para a cerimônia, porque ele ainda está superando sequelas da Covid aí desde 2021, tá certo? Bom, de volta ao nosso programa aqui, a nova edição da revista Tititi, quentíssima, já nas bancas para vocês, tá? E com travessia, brisa, amarga, verdadeiro inferno na cadeia. Por causa daquela foto falsificada, deepfake, colocaram o rosto dela no rosto de uma sequestradora de bebês, ela é que vai pagar por isso, vai parar na cadeia. E é baseada em caso real, né? Real mesmo, né? Infelizmente, foi até linchada a moça, né? Ela foi linchada e ela morreu. É, exatamente, ela morreu, ela morreu. Nossa, gente, que loucura. E é uma coisa, aqui em São Paulo, né? É uma coisa horrorosa. E ela vai ficar presa, depois sai. Aí tem toda a luta dela para provar inocência, né? Porque ela não fez nada, tá? Vai ser dramático, gente. Vai ser um novelão aí. Tudo na tititi em tititis mesmo, né? Com todos os tititis que a gente gosta. Bom, redes sociais. Estamos lá no meu site, onde também tem muito tititi. É o marciapilvezan.com.br. No Instagram, o portal marciapilvezan. E aí, digita o que você me acha lá nas redes. Maravilha. E como acha? Vamos para as mensagens do público. Vamos lá. Como é que é? O Twitter e Instagram. TS Represente. Boa tarde, grupo. É muita crueldade de um ser humano adotar um animalzinho ainda bebê. Você pôs devolvê-lo adulto para o abrigo. Os animais precisam de amor e carinho. Não entendem a maldade humana. Não são brinquedos descartáveis. Muito triste. Isso mesmo. Obrigada pela mensagem. E a gente concorda plenamente. Tem mais uma. A Juliana é um monstro desse cair no dia das crianças. Como é que é? Um monstro desse. Sair no dia das crianças. É um deboche na cara da sociedade. Vergonha da justiça. Está falando do Mon. É do Mon ter sido. Esse dia tão emblemático. Pois é. Um dia de Nossa Senhora, um dia das crianças. Exatamente, gente. Isso mesmo, Juliana. Uma justiça dessa. Vamos para a próxima. Fátima Brandão Martins. Às tarde é sua. Vlad, vamos dizer para o Naldo jogar moranguinho. Boa, Fátima. Eu adorei. Aí a pétala não vai achar que é para ela. Porque são pétalas de flor. Até agora está quietinho. Não pode comer morango. E os bichinhos podem comer morango. Exatamente. Isso dá para fazer. Ah, já estamos indo, diretor. Então, tá. Gente, estamos indo embora. Qual que é a nossa cabeça? Estamos indo embora. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Nesse feriado. Que Nossa Senhora abençoe a todos vocês. E até amanhã. Bom feriado para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.